Olá, sejam bem-vindos e, claro, muito bem-vindas ao programa Bahia da Gente. Hoje a gente vai conversar com uma baiana que nasceu em Santo Amaro, o município aqui do Reconcavô Baiano, no dia 4 de setembro de 1900 e bolinhas. Passou sua infância a cidade de Teodoro Sampaio e iniciou a adolescência lá também, um lugar que seus pais nasceram e vivem até hoje. Desde pequena, ela frequentava a igreja matriz com sua mãe, que cantava, exercia liderança comunitária e participava também ativamente de trabalhos religiosos e sociais. Aos seis anos de idade, ela começou a participar de programas de caloros, imagine só, viu? Produzidos por rádios da região e sempre ganhou os prêmios e conquistou o público. Aos 17 anos, já havia concluído o curso técnico em patologia, mas não teve jeito. Ela começou a participar de festivais de música e gravou pela Secretaria de Cultura do Estado da Bahia com single Correntes. A partir daí, passou a chamar bastante atenção, com a sua voz forte que preenche todos os espaços. Ela recebeu vários prêmios e, junto com colegas de Alagoinhas, começou um trabalho que prometia. Uma vida longa, uma grande trajetória, a banda Som da Terra. Essa baiana de sorriso fácil e timbre de voz apaixonante, sempre gostou de música clássica, instrumental e MPB. Estudante de geografia, ela foi convidada por um amigo do local onde estagiava para fazer parte da banda Reflexos. Claro que você lembra, né? Vamos receber a maravilhosa banda Reflexos! 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 Marinês de Jesus, mulher. Vamos lá. Ai, meu Deus, Samy, você, além de ser linda, falou assim, narrou a minha história de uma forma tão singela. Eu fico muito feliz em estar aqui com você, com toda a sua equipe. E, ao entrar aqui, eu senti o amor, o carinho de vocês para mim, sabe? E é uma coisa assim que nós carecemos disso, nós carecemos de amor. Mesmo eu já dessa idade de 1900, antigamente. Mas eu realmente preciso desse amor para me manter firme, para continuar essa jornada. Essa jornada um tanto quanto árdua, cheia de intempérias, mas nós sempre seguimos em frente. Isso é bom, né? Sempre seguimos em frente. Já que a gente abriu, só te interrompendo um pouquinho, falando da banda Reflexos. Essa é a grande história, foi o início de uma grande trajetória. Eu queria que você desse um trechinho de uma música marcante aí para mim. Pode ser? Quem planta amor vai colher felicidade, cidade, é, 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 é Música onde eu ganhei um disco de ouro com ela, com essa música. Era só para ser um jingle, uma propaganda? Era só para ser uma propaganda do Paz Mendonça. Livro. Uma propaganda. Sério? Caiu assim no gosto das pessoas. Eu gravava muitos jingles naquela época e todos os jingles que eu gravava sempre dava certo. Acho que era a mão de Deus me ajudando. A mão de Deus sempre me ajudou. E foi uma época muito boa para a banda. É salvo, é salvo, é sumeco, é salvador, é paz, é dom, é liberdade, fluido, amor. Vem cantar, amor, vai escolher felicidade. Vem cantar, amor, vai escolher felicidade. E assim, quero dizer, gente, eu apenas nasci em Santo Amaro, lá na maternidade. Mas eu sou registrada em Teodoro Sampaio, a minha cidade do coração. Mas eu falei isso certo, não falei? Ela falou, mas eu tenho que estar sempre massificando isso, porque o povo fica dizendo, ela falou que é de Alagoinhas. Só porque eu estudei em Alagoinhas do Santíssimo Sacramento. Um abraço para vocês aí do Santíssimo Sacramento, da cidade de Alagoinhas, onde eu tenho todas as minhas amigas, são também de Alagoinhas. Eu conheço Alagoinhas, cidade pequena, mas parece que todo mundo é parente, né? Todo mundo é parente. Nossa, e eu tenho uma história lá em Alagoinhas por causa da minha adolescência, que fiquei lá no colégio interno, colégio interno de freiras. Não saía, só estudava mulheres. E eu tinha uma banda lá, tinha um festival. Ali eu comecei a dar outra virada na minha carreira, como você falou ali. Agora, quando você conheceu esses amigos, você já tinha terminado o curso técnico, né? Sim, patologia clínica. Patologia, chegou a exercer mulher patologia? Não, mas eu era muito boa aluna, viu? Conhecia todos os parasitas. Eu imagino. Mas fui para Salvador, aliás, vim para Salvador para estudar, fazer faculdade. Na época, gente, na época só tinham duas. Você não era nascida, você não era nem projeto ainda. Só tinha duas universidades, católica e federal. O NERB não era nem reconhecido pelo MEC ainda. Não, eu sou antiga, gente. Não parece, mas sou. Eu também acho que não parece. Tem histórias para contar, né? É bom ser antigo, passar assim, de geração, de geração. Contar as histórias, mas você vai dizer a idade. Ah, não, claro que não. Quem quiser me ofender, diga esse negócio de idade. Não, eu sou atemporal, gente. Adorei. Aí, quando você estudava geografia, você reunia com os amigos, tocava. Como é que era isso? A música te chamava? É, eu comecei desde pequena. Meu pai recebia os amigos na sala. A gente morava na roça, em Teodoro Sampaio, na roça. E aí, ele recebia os amigos na sala e me colocava assim no meio para ficar cantando. E adorava, né? Eu, tipo, com quatro anos. Quatro anos já toda cheia de pose, cantando. Aos seis anos, programa de calor na cidade de Teodoro Sampaio, no bairro Senado. Um abraço para todos vocês, gente. Cantando lá no programa de caloros. E também, quando iam os circos lá para a cidade, eu cantava nos circos. Todo lugar eu estava. Já pequenininha. De música, é. Seis anos, sete anos. Eu ganhava prêmios. Todos os presentes enormes, roupas grandes. Minhas irmãs, quem usavam? Eu, porque era pequenininha, nunca conseguia usar, né? Mas na carreira musical, só você e suas irmãs também? Minha mãe, que herdou do meu avô, Raimundo Nonato, e eu herdei de minha mãe. E, inclusive, falando de Raimundo Nonato, o meu sobrinho neto, Yali Tari, que é escritor, está lançando na Flipa da Cachoeira. Sim, a Flica. O livro dele, já o segundo livro dele, ele tem apenas 11 anos, começou a escrever com sete anos. Ah, eu conheço. Conhece Yali? Conhece Yali, ele está ligentíssimo, muito breve. Nossa, é meu sobrinho neto. E sobre esse volto, eu já entrevistei ele várias vezes. É, minha sobrinha. Isso, grande menino, né? Lindo, parece um indiozinho, coisa linda. Nossa, é lindo, um abraço Yali, é isso, ele vai estar nessa hora. Agora, vamos lá, daqui a pouco a gente promete trazer Yali aqui, porque eu já prometi a mãe dele, que a gente vai fazer entrevista aqui com ele, porque ele é prodígio, realmente. Que família. Ele me surpreende a cada dia, mas é isso. Como foi com sua mãe cantar? É, cantava muito com ela, a gente fazia dueto. Minha mãe tem, a voz de minha mãe é soprano, soprano nato mesmo. E eu, contra alto, com extensão, né? Sim. E aí a gente fazia um dueto lindo, olha, cantava. Jenga aí a música. Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dado o pouco que se tem Ao que tem menos ainda Enriquece o doador Faz sua alma ainda mais linda Você me recebendo aqui Você está dando o que você tem a mim Né? Então, você Você está doando, né? Ainda bem que a gente tem maquiadora aqui A gente vai completar e maquiagem de todo mundo Agora passou na infância Eu fiquei curiosa Quando eu estava lendo, né? Estudando sobre você Você tem uma trajetória de vida muito interessante Bem, assim Faz parte, né? Da mulher, né? A gente está gravando Vai ser exibido na outra sexta-feira A gente está gravando também no Dia da Mulher Então, faz parte de toda a emoção Aqui Porque você vem do interior Né? Para fazer, estudar geografia, né? Aqui Aí vem de uma família Que já gostava de música Já frequentava Você sentiu alguma dificuldade nessa adaptação? Ou pela música? A música fez essa aproximação com as pessoas? A música sempre foi um ponto central na minha vida Eu, com a música Nós temos, assim, uma parceria Então, é como se fosse alguém do meu lado Alguém junto de mim Eu e a música sempre fomos nós duas E aí, eu usava a música até para me blindar Até para conseguir lutar Para destruir obstáculos Eu me escondia atrás da minha música A minha alma gêmea, a minha música Entendeu? Sempre foi assim Minha companheira E se eu fosse para a praia Eu levava o violão Você toca também, né? Eu soube quem que é Toca uma maravilha Um pouquinho Em terra de cego Quem tem o olho é rei Então, tipo assim Não tem ninguém que toque Eu vou e toco, certo? Sim Mas gosto muito de tocar, certo? Gosto Eu aprendi no colégio interno E às vezes eu ia para a praia E levava o violão Aí às vezes as barracas, né? Ou vinham cantar Aí me chamavam Não, senta aqui na barraca Não, senta aqui Aí eu ficava cantando E aí a barraca ia enchendo E eles toda hora traziam Peixinho frito, uma coisa Não, não vai embora agora Não, fica aqui Eu me acabando de cantar Daqui a pouco a gente olha para o lado E tem um monte de gente, né? Porque eu só queria Para mim só era a música que importava Não era o mar Não era o peixe frito Não era a música Mas você imaginava que seria a música Depois de fazer geografia Esse curso técnico e tudo Você imaginava que seria a música O grande, assim, alavanca da sua carreira Seria a música? Nunca imaginei É Por quê? Preta, né? Do interior De uma família humilde Como eu imaginar Sem aquele estereótipo De cantora Da grande cantora E além de tudo isso Não sabia dançar Não sabia nada Só sabia a música mesmo Só cantar E então eu nunca imaginei Tanto que Por isso que eu fiz patologia Depois fiz geografia Porque eu disse Bom, eu como música Não vai dar certo mesmo Eu vou Tenho que ter Um nível superior É porque eu sempre Incentivei as pessoas Minha mãe é professora Ensinou toda a cidade De Theodoro Sampaio Foram alunos de minha mãe Ela fundou a cidade Junto Minha mãe tem 85 anos Meu pai 93 Um beijo no meu pai Bago Um beijo na minha mãe Tia Ló Deus abençoe a vida de vocês E vivam muito Porque eu amo cuidar de velhinho Ai meu Deus Maravilha É isso Então Assim Eu nunca imaginei Que fosse conseguir Conseguir Chegar a lugar nenhum Primeiro Porque Você sabe O racismo existe E ele está latente Nos dias de hoje De uma forma Que constrange Que incomoda Até as pessoas Que não são racistas Ficam constrangidas E eu não estou entendendo isso E para a mulher Preta A mulher já sofre As dificuldades De conseguir E tudo Exatamente Imagine a mulher negra Que precisa mostrar Um currículo dobrado Você tem que se superar Todos os dias Você tem que mostrar Que é capaz Que é competente E mesmo assim Sempre a turma do contra É inacreditável É inacreditável E no século 21 2024 Você tem que respeitar O ser humano Pelo que ele é E acabou Exato E daí Você é preto Branco, amarelo É o respeito E até E até Sabe E eu acho Que até Todo o sistema Assim Diz assim Por exemplo Tem uma manchete De jornal A primeira Doutora negra Não, não pode Por que primeira Doutora negra Não Doutora fulana De tal Assumiu Tal lugar Porque parece Que isso Eu concordo Com você Concordo muito Parece que isso Chama a atenção E termina criando Algo em torno Uma manchete Em torno disso E não Pelo que ela representa Exato E aí já muda o foco E tem mais E isso Isso alimenta Tudo isso Todo o sistema Contrário Ao invés de ajudar Alimenta negativamente Então Enfraquece Então que bom Que você entrou Para a música E a música Aproxima as pessoas E traz Isso tudo É Isso Olha A música A música Ela quebra barreiras Mas a música Ela quebra barreiras Tanto geográfica Como espiritual É É um elo Que une Consegue unir As pessoas E eu me utilizei Disso Para quebrar Muitas barreiras Usei A música Como escudo Olha Você vê como é A gente está interessante Quando a pessoa tem muito conteúdo Tem energia boa É linda É tudo E passa tempo O primeiro bloco Já está encerrando Agora Mas a gente vai falar Além disso Agora no segundo bloco Sobre a música Sobre esses obstáculos E outras fases Que ela está passando agora Já já a gente volta Vamos encerrar com a musiquinha? Vamos Escolha uma música aí Só para encerrar O primeiro bloco Peço a Deus Um mundo cheio de paz Peço a Deus Que alcance seus ideais Peço a Deus Que a inveja jamais Peço a Deus Para sermos todos iguais Mas rapaz A gente está voltando Estreando Reestreando 2024 Com o Baia da Gente Com essa entrevistada Maravilhosa Todo mundo que teve infância Escutou A Marinês de Jesus Ainda continua Com essa voz Que como eu falei No texto Preenche Todos os cantos Preenche Todo Todo o coração É incrível O timbre de sua voz Como ela preenche E arrepia Eu lembro muito De minha infância Eu lembro muito 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 Meu pai Eu vou até falar aqui Até homenagem a ele também Do antigo Brilhaê Que tinha Luimuritiba Gerônimo Então todo mundo Costuma dizer Que eu nasci em cima do trio Eu conheci seu pai Meu pai foi diretor Do bloco Brilhaê Então teve antes Saco cheio Então eu era nenenzinha E eu lembro de vocês Você imagina só Brilhaê, Luimuritiba Gerônimo Que faziam parte Dessa truque Então foi uma geração Que veio dessa década De 70, 80 Com muita musicalidade Com muita poesia Na música Hoje Você se considera Considera A banda reflexo O que ela transformou Na sua vida Eu creio que Deus Colocou a banda reflexo Em minha vida Naquele momento Eu precisava De uma banda reflexo Até para hoje Pelo que Pelo meu futuro Eu iria passar Pouco tempo Na banda reflexo Deus já sabia disso Porque ele que escreve A nossa história E ele sabia Que eu precisava Ele poderia Ele precisava Me colocar Em lugares altos Para que eu fosse Respeitada E valorizada Até hoje Não Se fosse depender De mim Eu estaria lá Na roça Plantando Mandioca Entendeu? Se deixar Eu vou para a roça E fico lá escondida Mas Deus Ele que me tira É Deus que me tira lá Diz assim Não, vamos lá Vamos trabalhar Que eu quero você Fazendo Alguma coisa Então Deus Por ele saber Aquela coisa Da introspecção De querer sempre estar Me refugiando Nos matos Isso aí ele fez Não vou me colocar Na banda reflexo Para você fazer sucesso Para todo mundo te conhecer Porque você não tem Como se esconder E eu não achava Nunca que eu iria Até porque Quando eu fui Fazer o teste Para entrar na banda reflexo O pessoal Ou achou minha voz Assim muito horrorosa Lírica demais Não lírica demais Não tinha nada a ver Com carnaval Aquela voz lírica Que cantava Fui fazer o teste Cantando até o Califórnia Eu gostava de cantar Música em inglês Em espanhol Em italiano Em francês Meu Deus É Eu gostava muito De outros idiomas Naquela época Até tinha mais fluidez Hoje não Hoje não sei mais Fiquei aquela coisa interiorana Perdi tudo Mas antigamente Tinha mais fluidez Nessa área E aí eu fui cantar E aí eu fui cantar Não dá Para que não Olha para isso Não tem nada a ver Com carnaval Nem sabia repertório Assim quase nenhum De carnaval Só seu moço Seu moço Só essa Eu amava essa música Então Em Madagascar Foi meu primeiro carnaval Logo estreiei Com Madagascar Com seu moço Com Para não dizer Que não falei das flores Era meu repertório E uma de Gilberto Gil Tuxipá Mumpote Tuxipá Mumpote De Gilberto Gil Eu estou anotando Porque ela vai cantar Um trechinho de casa Ai, ai, ai Ai, ui, ui Escolha um aí Escolha um aí Ah, vou escolher uma Ele já está escolhendo Ah, ela falou Madagascar Quem manda aqui é Eu nada Já vi que é o filho Ah, vamos lá Madagascar Um trechinho Todo mundo querendo dançar, né? Essa música foi um grande sucesso, né? Foi, foi Mandagascar até hoje, né? É, foi um presente Qualquer lugar do mundo toca Quanto tempo, fala aí pra gente De Banda Reflexo Foram nove carnavais Eu entrei em 87 Carnaval de 87 Saí no carnaval de 94 Não foi? Foi Durou pouco, muito Você acha que poderia ter durado mais? Foi o tempo certo Que Deus determinou Porque eu não imaginava Abandonar a minha carreira popular Para pregar o evangelho Embora sempre tive essa tendência Porque mesmo na época Que eu estudava no colégio de freira Lá no interior, em Teodoro Eu sempre fui envolvida com a igreja lá Era chamada de biata O pessoal dava risada Minhas irmãs ficavam na praça Lá vai a biata Lá vai a biata Tá, tá bom Mas depois eu fui estudar em Lagoinhas Fui colégio interno Fazia o trabalho evangelístico lá Depois fui em Salvador Quando eu vim fazer geografia aqui Aí que eu parei um pouco Fazia algumas reuniões nas casas Mas muito pouco Participei de festival lá na universidade Na católica Conheci Zelito Miranda Zelito, olha Eu tinha uma amiga De sala Colega de sala Que era noiva Na época Namorada de Zelito Miranda Aí eu tinha um festival Eu disse Eu tenho um Meu namorado Ele toca violão De quem é Zelito Miranda Ele é chique Ele é conhecido Poxa Eu quero conhecer Conheci Zelito Eu com 17 anos Eu conheci Zelito E vocês tocaram? Chegaram a tocar em um festival junto? Sim, ele Letieres Tocou a flauta transversal Na minha música Mas não ganhei nesse dia não Esse dia foi o único festival Que eu não ganhei foi esse Que modéstia Modéstia Foi o único Eu estava Letieres Só isso Na flauta E Zelito no violão Foi lindo A gente nem lembro que música foi Que eu cantei, viu? Mas é isso Aí depois a gente Depois que eu formei Demorou um pouquinho Que eu entrei na banda Foram sete, oito anos Mais ou menos? É, sete, oito Oito anos Oito anos, né? De banda Reflex De banda Reflex E foi muito sucesso, né? Banda Reflex Eu estava me perdendo Você chegou a fazer turnês É, a gente viajou muito A banda era uma banda Que tinha uma gravadora multinacional Sim Por isso, quando lançava aqui Lançava no mundo inteiro E eu tenho uma freira Amiga minha Que ela me contou Outro dia Recente Ela disse Que tem uma lembrança Uma memória afetiva Ela Que o colégio que eu estudei Interno Era Tem a sede Na Espanha Sim Aí ela estava lá em Madrid Na dentista Daqui a pouco Ela ouve Madagascar Diz que chorou tanto Eu disse Pois é, menina Olha aí Que fama Mas por isso que eu falei Algumas músicas nossas Ditas como antigas aqui Na capital Salvador Porque aqui Sempre vêm novas músicas Mas lá fora Essas músicas que chegam Que a gente escuta Como Madagascar Como Faraó Que retornou agora Depois da pandemia Com a Humorjão de Brincadeira São músicas afetivas Para quem mora fora Para o baiano Para o brasileiro Que mora fora Escutou Ai meu Deus Começa o Choruru Não tem jeito É verdade É porque eu acho Que naquela época O trabalho era feito Assim com mais Era mais orgânico Com mais amor A parte do artista Mas paralelo a isso A parte dos empresários Meu Deus Eu creio que até O da Banda Reflexo Até hoje deve estar chorando Porque não soube Dividir o bolo É Tipo Se você quer comer o bolo Sozinho Né Aí fica com congestão E aí Não dá Acaba matando tudo Né Se mata Adorei Você falou Essa comparação E bom para a gente Tocar sobre o assunto Veio o final Da Banda Reflexo E depois O que que fez? Aí foi o início De uma história Que Deus Já tinha planejado Para mim Lá no passado Como eu te falei Ele permitiu Que eu entrasse Na Banda Reflexo Para que eu viesse Hoje Quando eu Desapareço E o Senhor Jesus É que aparece Na minha vida Eu poder ter também Acesso A sobrevivência Não é porque Imagina Você desaparece E também Você não tem Currículo nenhum Aí é que você Morre Quando você fala Mari De desaparecer O que é o desaparecer? Defina aí para a gente Para quem está acompanhando Para quem Porque você é uma pessoa emblemática Da Bahia Você é a cara da Bahia Né É uma mulher bonita É um sorriso lindo É um sorriso de baiano Como você fala De uma das melhores Do recôncavo Preta Sorridente Com calor E some E volta Mas voltou de uma outra maneira Como você falou Com a outra religião Você foi católica Cresceu no colégio católico É E o que fez você fazer Essa mudança? Na realidade Eu creio que é É uma vontade De cumprir Os propósitos Que Deus tem Para mim Então eu cumpri Em uma etapa Agora eu estou Cumprindo em outra etapa A etapa passada Eu visava sempre A marinês Tipo assim Eu tenho que Eu tenho que aparecer Eu tenho que ser respeitada Eu, eu, eu Sempre eu, eu, eu Mas não é isso Quando nós somos feitos Por Deus O eu Nosso eu Desaparece A gente vive em função Dele De alguém Que é superior a nós Que é mais forte Do que nós Que tem todo o poder Que tem domínio Sobre nossa vida Então Eu entendi Que o eu Marinês Chegou Deus tinha dito assim Olha Chegou até aqui Meu amor Agora vamos Cumprir O que eu tracei Para a sua vida Que é viver em função Do outro Do outro Eu trazer o plural É O plural Não eu Nós Eu e o outro O outro e eu A Bíblia fala Que a gente tem que amar O outro Considerar o outro Sempre superior a nós Tipo assim Eu te considero superior a mim Você me considera superior a você E no final dá o que? Igualdade Respeito Respeito Então eu estou buscando Fazer o que Deus traçou Para a minha vida Só que não é fácil Não é não Não é fácil Porque Entra aí também A parte de Aquela parte De ser uma mulher Negra Querendo também Derrubar Outras barreiras Sim E agora Agora você parou assim Eu fiz um olhar Fiz um olhar profundo E me olhou Eu pensei nisso Que nada é fácil São os grandes obstáculos As pedras que aparecem no caminho Agora depende da forma Que a gente desvia das pedras Tem gente que tem força Para atirar Tem gente que salta E cada um dá o seu jeito Eu chamo isso um pouco Na vida do livre-arbítrio Tem a pedra Tem o obstáculo Você decide De que maneira Você vai passar Por aquele obstáculo Aquela pedra Maravilha Aí falando disso Menina Passando por esse caminho Você Para que as pessoas entendam Mara entrou É evangélica agora Tem dois filhos Eu prefiro dizer assim Cristã Porque hoje O nome evangélico Está um pouco Deixando a desejar Então eu prefiro Me classificar Como cristã Eu vivo Para servir O Senhor Jesus Eu não tenho Outro ídolo Além de mim Eu não tenho Nenhum homem Que mande em mim Mais do que Jesus E não tenho Nenhum homem Como referência Maior do que Jesus Entendeu? Então para mim Eu sou cristã Mas agora eu vou brincar Mas cercada Tem dois filhos, né? É Dois filhos Aqui Meu filho Meu filho mais velho Nome todo do filho Crescenciano Neto Como é, mulher? Crescenciano Neto Você sabe aquele Eu não Porque você se inspirou em Crescenciano Eu estou esperando Eu estou esperando O avô dele Construiu um prédio Sozinho ali na avenida Na Sete Portas Diminuiu o nome do menino Na Sete Portas Tem um prédio Que na ladeira do funil Né? Ladeira do funil Como é o nome do prédio Galera? Crescenciano Neto É mesmo? Exatamente Imagina a criança Dizendo assim Você mora onde No edifício Crescenciano Neto Ele saiu O avô dele Teve até uma matéria No Fantástico O homem que construiu Um prédio sozinho Era Crescenciano Aí a gente tem que Colocar nome de gente Trabalhador Esse é o mais velho De gente honesto Esse é o mais velho E o Cassuna, coitado A menina Estefani Estefani Ribeiro É A minha DRA A minha DRA A DRA é doutora Ela fez medicina Não, não Fez fisioterapia Mas a doutora A doutora E crescciano Crescesto Ele que seguiu A doutrina musical Também Não todos os dois A menina canta também Tem uma voz lindíssima Não pôde vir Está atendendo Mas ele também Ele está Estudando ainda Medicina veterinária Eu digo medicina veterinária Entendeu gente? Sim Mas é, entendi Crescesto esse ano Me diga uma coisa Você A compensa A mãe Que é uma figura Esse lado Eu não conhecia Me diga uma coisa Crescesse Crescenciano Cresceno Crescenciano Crescenciano Tem o apelido? Censinho 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 Está chegando a hora Do juízo final Está chegando a hora Da vitória Da vitória do bem contra o mal Meio que um blues Meio que um blues assim Um samba Gostei Muito bom Seguindo aí a risca Meu pequeno Tim Tim Maia Meu pequeno Tim Eu gostei Ceninho Gostei muito Agora Nessa nova trajetória Tem música? Já construiu alguma música? Tem alguma música? Várias Fiz várias músicas 29 anos Fiz a primeira Só Tu És Um pedacinho de Só Tu És Vinha Estava tocando Vai lá Só tu sei La estrela del matino La lucha de un nuevo giorno Que é nato Dentro de me Só tu sei La fontana De l'água límpida Que é nata Del Espírito Ele empril Cuore Jesus El Dio Que tanto amor E de Perte Signore Il mio Londres Jesus El Dio Que tanto Põe Il mio Amore Jesus Il mio Signore Essa música é minha Minha composição Olha Letra Música Tudo Tudo meu Olha Que maravilha Ai menina Deixa eu cair Aí eu vou me lembrar Olha Diga Fale Eu participei Da 26ª semana Da justiça pela paz Em casa Coordenadoria da mulher Com a desembargadora Nájula Brito E eu fui madrinha Sou madrinha Agora Do sinal vermelho Diga não contra a violência Ótimo É Em casa E olha Eu sou sangue do olho Vou atrás Corro atrás É Meu Deus Assim assusta Não assusta Mas contra os direitos Da mulher Tem que ser assim É Tem que ser Eu sou pela mulher Sou mãe Mãezona Agora sou sua mãe Também Não tem diferença de cor Também Fui para o complexo Penitenciário feminino Cantei lá Com as meninas internas Foi muito lindo Muito lindo E eu quero agradecer A todos vocês Do complexo feminino Penitenciário feminino Também A doutora Desembargadora Nájula Brito E todos vocês Que Estiveram comigo Nesse tempo Tão lindo E dando tanto carinho Gente Recebi muito amor Até agora Culminando com vocês Esses amores Olha pode contar A Bahia da Gente Está aberta aqui Para todas as pessoas Que contam a história Da Bahia De Salvador E leva a história De nós baianos Para o mundo Quando eu te vi Eu digo Gente É ela É uma história Que levou o mundo Que leva Olhar para você É como eu te falei A Bahia da Gente É isso É para trazer Para homenagear Eu acho que é importante A gente registrar Aqui nesse programa O primeiro de 2024 Em vida Tem que registrar Em vida As pessoas Que fazem parte De nossa história História E cultura Independente De qualquer coisa E você faz parte Sim Então assim Eu quero agradecer E aí o que está dizendo Faz parte O que está dizendo Que eu sou parte Da história Faz parte E constrói essa história Então comecem A organizar Esse contrapartamento Vamos Organizar tudo Como a gente Eu acho que já está chegando Quase ao final O bate-papo Está muito bom Interessante E eu tenho certeza Que Além da cantora gospel Também que está vindo aí Com esse timbre maravilhoso Que preenche todos os cantos Eu acho que também Pode surgir Ressurgir também A Marinês Não pode deixar de lado O Axé Eu acho que faz parte também E Salvador clama Né mulher? Ai meu Deus Esses meninos Que eu criei Né? Tudo menininhas Que nasceram Me ouvindo no berço Né? A música de Ninay Era Madagascar Mamãe cantando Era isso mesmo Aí fica Essas memórias afetivas A produção inteira Que está aqui Não dá para ver não Tem um monte de gente Que já entrega a idade Já entrega a idade Ai meu Deus Mas no próximo programa A gente fala sobre isso A gente vai falar A gente vai continuar E estamos aqui para isso Eu acho que já falta Um tempinho para encerrar Então olha Eu queria agradecer Muito de coração A sua presença aqui Ter aberto Né? Seu coração Sua história para a gente Para o Bahia da gente Eu quero fazer parte Desse retorno A cada passo seu Viu? Cicinho também Amém Cicinho Eu queria que você encerrasse A vontade Diga uma música Para a gente encerrar O programa aqui Não, não desistiu de você Não desistiu de você Ele te quer Fale com ele Diga o que quer Um bom pastor Não perde ovelhas Seu abrisco sempre cabe Uma mais Pode chamar Pode chamar Pode clamar É minha filha que faz o bec E ela está no interior De Teodoro Sampaio Eu quero deixar um abraço Para todos De Teodoro Sampaio Que estão ligados Daqui de Alagoinhas Salvador Todo mundo E um carinho especial Um abraço especial Para você Obrigada Você é linda Obrigada Muito linda Obrigada Muito linda Para vocês todos Para vocês todos Da produção Que me receberam Com tanto carinho Me maquiou Me maquiou Como é seu nome? Cláudia 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 que me maquiou Tão lindo Tão amor grande De vocês Que bom Seja bem vinda Muito obrigada Nós todos que agradecemos E é isso gente A gente conversou aqui Bateu um papo bem legal Com essa maravilhosa Que faz parte da história Da cultura E da música baiana Para Inês de Jesus Ela volta Viu? E fica aí Um beijo Até a próxima semana Tchau, tchau Tchau